Então abra sua Bíblia comigo em Mateus no capítulo 13, eu estive na igreja em São Gonçalo, há algumas semanas atrás mostrei essa palavra, eu creio que seja de suma importância para nós hoje ouvirmos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Mateus 13, o Senhor está lendo versículo 24 ao versículo 30 Mateus 13, 24 ao 30, diz assim, Jesus lhe propôs outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto todos estavam dormindo veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora, e quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio, então os servos do dono da casa chegaram e disseram Patrão, o Senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então veio o joio? E ele porém lhe respondeu, um inimigo fez isso, mas os servos lhe perguntaram, o Senhor quer que a gente vá e arranque o joio? E o dono da casa respondeu, não, porque ao separar o joio vocês poderão arrancar também com ele o trigo, deixem que cresçam juntos até a colheita e no tempo da colheita direi aos semfeiros, ajuntem primeiro o joio e amarre no enfeite para ser queimado mas recolham o trigo no meu celeiro fala conosco Senhor e ministra a tua vida sobre nós, eu que oramos no nome de Jesus amém e amém, pode se assentar irmãos, há princípios muito claros do reino de Deus aqui nesse texto e todas as vezes que nós ouvimos ou começamos a ler que Jesus está ensinando a respeito do reino nós precisamos parar para escutar porque são princípios que podem nortear a nossa vida transformar a nossa vida, abençoar a nossa vida de forma tremenda e sobrenatural o princípio que nós vemos aqui nessa parábola é o princípio da semeadura e da colheita e esse princípio pode ser aplicado em todos os aspectos da nossa existência porque uma coisa verdadeira, se nós queremos mudar a nossa colheita nós precisamos primeiro mudar aquilo que nós estamos plantando não tem como requerer de Deus algo diferente se nós estamos fazendo as mesmas coisas não tem como nós colhermos algo diferente daquilo que nós estamos semeando sabe irmãos, a gente não pode esperar que uma semente dê uma árvore diferente do DNA daquela semente é assim conosco, as vezes a gente em casa nós somos testados com os nossos filhos a gente olha e fala assim, não sei porque essa criança é tão difícil olha pra você irmão eu não sei quem saiu assim tão tinhoso olha pra você irmão as vezes a gente olha e fala assim você já reparou? a gente é rápido pra dizer assim enquanto tem alguma coisa errada a gente fala você parece com a sua mãe você é igualzinho a sua mãe mas nas coisas boas a gente traz pra gente estou falando isso e a minha mulher já está me olhando dali mas amém a gente fala isso a gente consegue ver nos nossos filhos as vezes eu me surpreendo com algumas expressões com algumas coisas que se fala dentro de casa que a gente não precisa sentar pra ensinar eles pegam porque tem o nosso DNA não é assim? fazem igual muito cuidado irmãos porque aquilo que você é, aquilo que você faz vai de alguma forma transbordar na vida dos seus filhos até depois da vida de adulto não é assim? até aquilo que a gente não queria tem hora que a gente pega e fala assim ah isso aí eu nunca quero ser igual a minha mãe nisso mas quando você se pega numa situação você está fazendo igual eu nunca queria ser como meu pai nessa situação no meu casamento eu vou ser diferente mas aí chega alguma situação difícil e você acaba sendo igual tomando a mesma atitude porque? porque filhos acabam vindo na mesma no mesmo DNA talvez a gente esteja no que a gente esteja vivendo agora anos a fio aí plantando uma coisa e colhendo aquilo que se plantou e aí seja ela por ruim irmãos a gente vai colher não tem jeito mas se tem sido uma coisa ruim e as vezes a gente consegue discernir isso eu tenho uma boa notícia pra você nunca é tarde pra mudar as nossas atitudes mas cedo ou mais tarde talvez talvez ainda não dá pra ver mas as pessoas vão ver que você começou a plantar coisas novas as pessoas esquecem talvez é 10 anos a gente fazendo uma coisa boa uma coisa certa e quando a gente erra nós somos sempre lembrados por aquilo que a gente errou não é assim? muitas pessoas rotulam talvez você está aqui sofrendo com isso porque anos de uma semeadura correta num dia que você faz uma atitude errada e todos nós somos sujeitos a isso todos nós, irmãos você pode olhar pra essa pessoa bonita que está perto de você aí agora olha pra ela ela deu um sorriso pra você não sei pastor que ela está de máscara mas você dá pra ver pelo olho dá pra ver quando sorri faz assim o olho fica menor essa pessoa está suscetível a errar essa pessoa está todo mundo que foi visto aqui hoje está suscetível a erros e as vezes a gente faz tantas coisas certas quando a gente faz uma as pessoas acabam olhando pra gente por aquilo que a gente fez de errado a maior parte das coisas que a gente vive na nossa vida ela faz parte desse processo de plantir de colher a gente precisa de disciplina porque tudo aquilo que a gente vai investir a gente investe tempo a gente se dedica aquilo se torna uma semeadura pra nós que vai trazer resultados por exemplo, as vezes eu fico pensando eu olho uma pessoa outro dia a gente estava num lugar e uma pessoa estava tocando um piano lindíssimo assim de uma maneira muito muito clássica muito linda e alguém disse assim olha parece que é tão fácil o que ele está fazendo aparenta facilidade mas na verdade só aquele homem sabe o quanto que ele ficou anos a anos ano após ano horas e horas treinando pra que aquilo parecesse tão fácil quanto mais parece fácil mais investimento teve choro, lágrima tempo com a família tempo a sós tempo de diversão disciplina está ali todo o tempo tudo que a gente investe tempo tudo que a gente investe a nossa atenção aquilo se torna uma semeadura pra nós cuidado com aquilo que você investe tempo cuidado com aquilo que você está gastando a sua vida porque aquilo com certeza vai trazer um resultado se você gasta o seu tempo aparentemente em nada você vai colher nada se você gasta o seu tempo naquilo que não tem valor você vai colher coisas que não tem valor muito cuidado com isso a gente olha um negócio que abre a gente olha às vezes alguém que tem um dom de falar que está com o microfone falando e a gente diz queria ser assim dá pra gente copiar do jeito dá pra ter só um empresário sabe irmãos a luta que ele passa em abrir aquela porta todo dia crer que Deus vai trazer alguém pra comprar pagar as contas lidar com os funcionários com revendedores manter a clientela satisfeita lidar com as situações difíceis que tem é fácil a gente chegar e julgar se alguma coisa está boa ou não mas só aquele homem sabe o quanto de investimento você teve naquilo ali quanto choro quanto custo às vezes a gente não enxerga tudo que a gente investe com certeza vai trazer um investimento pra nós a gente investe isso vai trazer um retorno nós somos muito rápidos em orar pedindo a Deus pela colheita mas geralmente irmãos Deus não responde com uma colheita Deus responde com uma semente talvez Deus te responda muitas vezes com algo tão simples algo tão pequeno mas dentro daquilo simples e pequeno tem algo tão poderoso que vai se tornar grande frondoso vai se tornar vistoso não despreze os pequenos começos talvez você está aqui é o som da minha voz Deus está falando com você talvez são coisas que você acha ainda tão simples tão pequeno mas Deus está nesse negócio e aí irmãos a gente começa a pensar nesse eu disse tudo isso pra dizer que muitas vezes eu e você temos que lidar com coisas inesperadas na nossa vida porque eu sei sim aquilo que faz parte de um processo de colheita sobre a minha vida eu consigo determinar e não é isso que eu estou falando hoje eu estou falando a respeito de quando coisas acontecem na mim e na sua vida que são inesperadas como que a gente lida como esse homem aqui da parábola você prestou atenção na leitura o homem da parábola está dizendo plantamos uma boa semente fui dormir e quando eu voltei já tinha crescido o trigo com o joio o trigo é a semente boa o joio é a erva daninha é aquilo que não dá em nada e aí irmãos na vida da gente especialmente nesse tempo que a gente tem vivido de pandemia nesse ano de 2020 ano tão difícil pra tantas pessoas mais do que nunca eu e você precisamos aprender a lidar com o inesperado porque tem coisas que a gente vai saber lidar quando a gente criou o problema quando são coisas que eu consigo identificar que eu posso mudar mas como que eu faço quando eu lido com coisas que eu não tive nada a ver com a mudança toda que está acontecendo à minha volta quais são as atitudes que eu preciso ter quando eu sou surpreendido por algumas coisas que acontecem na minha vida e aí irmãos a gente vai analisar esse texto porque Deus quer nos deixar lidar com momentos inesperados na nossa vida pra aprendermos três lições importantes você está preparado pra ouvir o Senhor? eu quero trazer isso pra você qual é a primeira lição então que eu aprendo com esse texto? a primeira lição é essa eu preciso lidar com coisas inesperadas pra saber identificar se o que eu estou colhendo é algo que eu plantei a primeira coisa que o momento inesperado vai fazer vai ser uma autoavaliação vai ser eu olhar de maneira real pras minhas atitudes o versículo 24 diz assim o reino dos céus do capítulo 13 de Mateus é semelhante a um homem que semeou o que? boa semente um homem que semeou boa semente qual era a qualidade da semente irmãos? boa era uma semente boa era uma semente excelente ótima qualidade e lá no versículo 26 diz e quando a erva cresceu e produziu fruto apareceu também o joio joio não combina com semente boa você pode contar que onde há potencial pra o crescimento do trigo o inimigo sempre vai dar um jeito de plantar o joio pra atrapalhar aquilo que o Senhor investiu dentro de nós onde há potencial pra trigo é o lugar que muitas vezes o inimigo vai semear joio sabe irmãos é aquelas coisas você já viu pessoas que as vezes passam por processos tão difíceis na sua vida é um abuso é um rompimento do casamento é uma desgraça que aconteceu lá atrás os pais que se separaram uma uma sentença de algo tão ruim que veio porque irmãos e as vezes as pessoas olham e dizem assim eu não sei eu vivo uma vida certa eu estou vivendo pra Deus porque que isso acontece irmãos preste bem atenção onde há potencial pra crescimento do trigo vai ser também um palco que o inimigo vai querer tocar então se você meu irmão teve alguma coisa na sua vida onde você teve que lidar com o inesperado se você hoje está vivendo algo que você tem que lidar com o inesperado saiba de uma coisa se o inimigo lançou algo aí pra te tirar o chão é porque lá é potencial de algo bom que Deus vai fazer não importa o quanto o inimigo invista olhe agora para o potencial das coisas que você está vivendo não há como ter uma colheita de trigo sem os riscos de sermos atacados pelo inimigo não há como viver uma vida onde a gente vai ser guardado o tempo inteiro sem correr o risco de que um dia o inimigo vai tentar de alguma forma nos atacar você não está imune meu irmão aos ataques do inimigo você prevalece sobre eles não eu vou repetir isso irmão porque as vezes não fica claro pra nós você não está como que é isso pastor a palavra diz que nenhuma arma forjada pelo inimigo prevaleceria contra nós então isso quer dizer que a arma pode se preparar ela pode ser forjada ela pode ser fortalecida contra a minha vida mas ela não tem potencial pra me prevalecer você é maior meu irmão sua casa é maior você aquele que está em você é maior do que ele que está no mundo 1 Pedro 4 12 13 diz amados não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês pra os provar como se algo estranho estivesse lhe acontecendo mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo pra que também quando a sua glória for revelada vocês exultem com grande alegria não estranha irmão quando coisas contrárias começarem a acontecer porque é justo quando nós estamos prestes a entrar num tempo de colheita em Deus é que coisas assim começam a acontecer então eu quero te dar uma boa notícia a boa notícia meu irmão é que o tempo de colheita está chegando sobre a tua vida é aí que a gente sabe que a gente está entrando nesse tempo de colheita se a gente não estiver se nós não estivéssemos prestes a entrar nesse tempo o inimigo não estaria investindo tanto contra nós o melhor e o pior dos momentos às vezes acontecem ao mesmo tempo é naquela hora que você está se alegrando por algo que Deus fez e vem uma notícia é naquela hora que você está feliz por aquilo que Deus está operando e toca o telefone o melhor e o pior dos momentos muitas vezes acontece simultaneamente coisas que nós estamos orando começam a acontecer e a sua alma começa a descansar no Senhor e de repente vem uma outra notícia muitas coisas são frutos das nossas escolhas ou da vontade permissiva de Deus por exemplo eu não posso dizer que eu quero emagrecer eu estou até precisando olha Deus falando aí eu posso dizer que eu preciso emagrecer se eu não estiver disposto a trabalhar em direção a isso você pode vir aqui irmãos falar pastor ora por mim eu quero perder peso antigamente tem um negócio desse tinha uns pastores que saíram por aí com a unção do emagrecimento hoje em dia tem outras coisas que oferecem soluções rápidas milagrosas mas eu posso orar por você irmão até a minha digital ficar impregnada na sua testa se você não parar fechar a boca levantar de manhã cedo correr parar de comer esse açúcar doido que você come a noite sair do culto e tampar na pizza que você vai tampar se você não parar meu irmão não tem jeito não tem jeito posso chorar tudo que tiver posso fazer tudo tem coisa que é fruto da minha escolha tem coisa que é fruto da vontade de Deus vontade do Senhor eu lembro de uma vez uma pessoa falou pra mim pastor eu não sei o que aconteceu um irmão discípulo querido próximo pastor eu não sei o que aconteceu a minha filha ficou grávida eu falei eu sei o que aconteceu você não sabe eu sei eu sei o que aconteceu não é nesse sentido não tem como tem como tem coisas que vão acontecer se você está investindo em algo vai resultar naquilo tem coisas irmãos que são fruto das nossas escolhas são fruto da vontade permissiva de Deus e nós não estamos falando aqui dessas coisas porque dessas a gente consegue entender que muitas vezes o fruto dela fui eu foi porque o Senhor permitiu que diante do meu erro algumas coisas acontecessem tem coisas que acontecem mas nós não estamos falando dessas coisas aqui das coisas que a gente faz conosco mesmo porque isso tem como a gente consertar tem como a gente se disciplinar tem como mudar tem como encarar os fatos e agora tocar pra frente a gente não precisa de língua estranha de óleo da unção pra gente poder tomar algumas atitudes naturais posso pesuntar você o quanto você quiser você passar num concurso mas se você não pegar o livro e estudar você não vai ter jeito irmão eu posso fazer o que você quiser às vezes a gente vai que é colocar na conta de Deus aquilo que é da gente porque tem crente que usa unção pra tudo tem gente que usa óleo ungido pra tudo irmãos eu lembro quando a Julinha era pequena a gente ensinou pra ela que orar tinha que orar pelo inferno com unção com óleo e ela ficava muito resfriada a gente morava num lugar muito frio e ela ficava muito resfriada então ela vivia se auto ungindo ela ficava ruim se ungir um dia chega no quarto e ela tá tudo ungido ela falou papai era pra ungir eu ungir tudo tinha óleo ungido pra tudo quanto é lado eu falei essa é PT Costal mesmo ela gosta de óleo olha as bonecas ungidas as paredes as portas os vestidos tudo ungido de óleo a mãe que ficou feliz né isso que os crentes não percebem é que tem muitas vezes irmãos que o momento inesperado me faz parar pra perceber peraí essa situação aqui eu devo dar mais atenção a minha família eu preciso parar pra ouvir mais os meus filhos eu preciso parar pra entender as necessidades reais da minha casa porque tem muita gente nesse período de pandemia irmãos que começou a entender mais a família a trancos e barrancos porque quem já vivia bem foi um presente esse tempo de pandemia mas quem vivia mal foi uma desgraça porque era panela voando pra tudo quanto é lado os ajustes que vieram e aí a gente começou a perceber mas peraí age dessa forma porque talvez eu não esteja investindo tempo eu preciso parar eu preciso orar mais eu preciso investir porque coisas acontecem sobre a nossa vida que faz a gente parar pra analisar que a gente precisa ter uma revelação do espírito olhar pra dentro de nós com a revelação do espírito não da nossa vontade porque às vezes nem a gente está enxergando o que a gente está fazendo precisa a luz de Deus entrar mas tem coisa que a gente consegue discernir mas tem outras coisas irmãos que a gente só pode dizer o que esse dom da colheita disse foi um inimigo que fez isso não tem outra outra justificativa a não ser perceber que foi um inimigo que fez isso isso me empurra pro segundo ponto porque que eu lido com momentos inesperados primeiro porque eu preciso analisar se aquilo que eu tenho feito não tem como irmãos trazendo pra realidade que a gente fez aqui agora não tem como a gente querer que uma cidade avance se a gente não abre a nossa mente pra coisas importantes pra essa cidade não tem como fazer com que a gente mude algumas situações se a gente permanece diante de alguns sofismas de algumas mentiras se a gente continua se vendendo a troca de qualquer coisa não tem como irmãos a gente esperar que algo mude se a gente não assumir a nossa responsabilidade mas tem coisas irmãos na minha e na sua vida que quando a gente para pra perceber a gente consegue enxergar que não foi eu não foi quem está à minha volta eu preciso entender a segunda coisa que eu entendo quando eu lido com o inesperado eu preciso eu lido com coisas inesperadas primeiro pra checar a minha vida segundo pra acreditar porque eu preciso acreditar lidando com o inesperado que Deus tem um plano pra todas as coisas olha o versículo 27 lá de Mateus 13 então vindo os servos do dono da casa eles disseram Senhor não semeaste boas sementes no teu campo de onde vem de onde vens o joio de onde vem pois o joio porque como humanos irmãos a gente precisa chegar a uma conclusão descobrir a razão de tudo foi assim lá com aquele cego que vem até Jesus e aí os discípulos ficam preocupados Senhor quem é que pecou ele e os seus pais e Jesus diz isso acontece pra que a glória de Deus se manifeste meu irmão quero tirar um peso do seu coração nessa noite tem coisas que acontecem que você não vai ter a resposta eu não vou ter a resposta ninguém vai ter a resposta mas está acontecendo com você pra que a glória de Deus se manifeste às vezes Deus nos deixa irmãos entrar em cada situação situações assim pra que a sua força se aperfeiçoe na nossa fraqueza oramos irmãos pra que as armas do inimigo não sejam não se formem contra nós como nós falamos mas isso irmãos se isso não acontecer nós nunca vamos experimentar o poder de Deus através das situações tem coisas que o crente fica com medo ai agora nessa casa de paz a gente começa a ver umas retaliações umas guerras acontecendo fica alerta você que é semeador da paz porque isso é normal vai acontecer mesmo essas armas só se levantam contra você elas não tem elas não tem a capacidade de destruir porque a palavra diz que elas não vão prevalecer essas armas se levantam com um único intuito pra que a glória de Deus se manifeste pra que o poder de Deus se aperfeiçoe pra que a vida de Deus brilhe sobre você nós temos o fator medo que não deixa a gente confiar 100% em Deus e eu estou falando medo irmãos não é um receio não é uma pergunta que vem na minha cabeça mas eu estou falando de medo uma vez eu senti um medo como eu nunca senti na minha vida eu não sei se você já sentiu medo mesmo medo eu estava indo pra Rondonópolis pra ministrar estava peguei um voo noturno e quando eu estava chegando em Rondonópolis não sei o que aconteceu lá no aeroporto o avião imbicou pra descer e descendo decidiu subir de novo e quando eu estava descendo aquele já se preparando de repente sobe de novo e aí o piloto veio e disse não estamos não estamos conseguindo aterrissar vou tentar dar uma volta vamos de novo e foi de novo e imbicou de novo e subiu de novo e eu falo meu Deus tem misericórdia não vou ver mais minha mulher não vou ver mais meus filhos o sangue de Jesus tem poder eu já comecei a falar olha eu sou pastor quem quiser extrema um são aqui agora pode fazer fila não irmão não fiz isso mas eu já comecei a repreender Senhor em nome de Jesus tem misericórdia e quando ele foi imbicou naquela pra descer foram quatro vezes e quando desceu desceu aquele avião sambando eu falei meu Deus agora vai bater o negócio você já teve um negócio desse estou falando de medo irmãos quando sabe aquela mãe que está carregando o bebezinho recém-nascido e ela está levando e de repente ela tropeça e ela não consegue segurar o neném o medo eu estou falando de qualquer medo eu estou falando daquele medo de uma situação de perigo de incêndio num acidente que você tem você vê aquele carro vindo em cima de você a gente tem esse medo como que a gente descreve esse medo momentos inesperados aquele medo que você já chega no seu trabalho com aquele medo que o patrão vai te chamar e vai te botar na frente dele lá na sala e vai dizer você é um funcionário muito bom nós gostamos muito de você mas infelizmente estamos tendo alguns cortes e você vai ter que ser dispensado aquele medo quando você está sentindo uma dor e você acha um nódulo no corpo e você vai fazer um exame e tem que esperar duas semanas para ter o resultado de uma biópsia é esse tipo de medo momentos inesperados coisas que você não sabe irmãos quem sabe talvez você chegue em casa ache uma mensagem de alguém no telefone do seu esposo da sua esposa quando você vai olha os seus filhos revira a bolsa deles e acha uma droga dentro da bolsa um medo que bate momentos inesperados eu não estou falando de um receio eu estou falando de coisas reais que você está com medo tem gente irmãos que nesse tempo sabe qual é a arma que a gente tem que lutar nesse século é a arma do medo a gente sai na rua com medo de ser assaltado a gente está o tempo inteiro sendo bombardeado com notícias de um vírus que vem para destruir a nossa família a gente está o tempo inteiro lutando o medo vem mas irmãos os momentos inesperados acontecem justamente porque você está a ponto de ser produtivo eles acontecem porque o Senhor quer nos ensinar o que é que nós aprendamos a ter fé nos momentos críticos que aparecem na sua vida e agora que a sua fé está sendo testada esses momentos inesperados esse medo que está vindo sobre você meu irmão não vai fazer você sucumbir ele só vai revelar o Deus poderoso que você serve você precisa saber identificar quando Deus permite que o inimigo lance algumas coisas não se desespere não entre em colapso mas meu irmão quando você vê que o Senhor permitiu que o inimigo semeou alguma coisa meu irmão ah faça aquilo que Pedro nos ensinou se alegre dentro de você e diga eu sei que o meu Redentor vive e em breve ele me salvará ele vem para me resgatar a gente precisa irmãos confiar é agora nesse momento de dor é agora nesse momento de crise é agora nesse momento de escassez agora nesse momento de medo que você precisa crer quem é que você serve quem é o seu Redentor quem é o seu Resgatador quem é aquele que está segurando você pela mão direita quem é que tem planos e projetos para você que não podem ser frustrados os momentos inesperados da nossa vida vem para chacoalhar e esse momento irmãos de pandemia inesperada chacoalhou a vida de muita gente ainda está chacoalhando tem muita gente que se perdeu nesse tempo tem muita gente que deixou de crer nesse tempo mas tem muita gente que foi revelado que nunca creu nesse tempo tem gente que foi revelado que nunca teve uma experiência com Deus nesse tempo porque não tem jeito irmãos alguém que já teve uma experiência com Deus a gente sim abate vento vem joga a gente para todo lugar mas irmãos a gente acha a força lá dentro da gente é força na fraqueza porque quando eu estou fraco é aí que eu sou forte é quando você reúne tudo que você tem e diz Senhor eu vou para o Senhor eu corro para o Senhor não tem como eu ficar longe do Senhor momentos inesperados servem para eu olhar para dentro momentos inesperados servem para ver e confiar que Deus tem planos e projetos para a minha vida a gente precisa aprender a confiar que como foi Deus que nos deixou entrar o Senhor também vai trazer resposta no seu tempo oportuno isso me leva para o último ponto momentos inesperados me fazem olhar para mim momentos inesperados me fazem crer confiar no Senhor porque que eu lido momentos inesperados pastor para a gente poder aprender a andar no relógio de Deus eu sei irmãos que essa noite aqui ouça bem o que eu vou dizer para você ouça bem igreja abre o seu ouvido porque Deus tem algo muito muito poderoso para fazer ainda no restante desse ano você crê nisso? o melhor de Deus tem coisas que Deus deixa para o final o melhor de Deus está no final você já pensou sobre isso? o melhor de Deus muitas vezes ele deixa para o final aquele casamento lá em Caná ele deixou o vinho acabar deixou tudo sair de ordem ele disse agora que não tem mais jeito eu vou entrar aí enche as talhas aí eu vou mudar a situação o casamento ia acabar de um jeito mas Jesus entrou e o final foi diferente nós estamos vivendo esse tempo o Senhor deixou o povo todo ir viver o que queria nós estamos vivendo nos últimos dias e é agora nos últimos dias que o Senhor diz que derramaria sobre nós do Seu Espírito sobre toda a carne o Espírito do Senhor seria derramado um avivamento um fogo de Deus tem muita coisa que fica para o final eu sei irmãos que nesse ano talvez você ainda não viu nada bom acontecendo tem gente aqui que está passando um ano muito difícil eu quero profetizar meus irmãos que nesse ano nesse ainda findado de ano você vai experimentar algo poderoso da parte do Senhor o tempo da colheita vai chegar sobre a tua vida o tempo da colheita vai chegar sobre a tua vida o tempo da colheita vai chegar calma, calma não se desespera o tempo da colheita está chegando o versículo 28 e 29 de Mateus 13 diz assim ele porém respondeu o inimigo fez isso mas os servos lhe perguntaram queres que nós vamos e arranquemos o joio não o dono da colheita disse não não façam isso porque ao separar o joio vocês podem correr o risco de também arrancar o trigo sabe irmãos a gente é muito ansioso para poder resolver algumas coisas a gente já é muito rápido para poder determinar se uma coisa está ruim e já dá logo um fim nisso e acabar e resolver mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer não tome atitudes desesperadas eu não sei para quem que eu estou falando isso nessa noite mas o Senhor está dizendo não tome atitudes desesperadas cuidado com os resultados rápidos consertos rápidos vão causar prejuízos eternos debaixo de pressão irmãos a gente sempre toma atitudes erradas e aí que Deus está entrando e está dizendo você está preocupado você está precisando fazer alguma coisa a minha palavra para você hoje é descansa eu vou fazer por você você está dizendo não tome nenhuma atitude deixa isso de lado ei tem alguém aqui que está precisando ouvir essa palavra o Senhor está dizendo não toma nenhuma atitude não se defende não põe o seu nome em jogo não decida não entre por essa porta não faça nada deixa isso de lado essa luta não é sua a única coisa que você precisa fazer agora é deixar de lado e deixar com que eu trabalhe diz o Senhor se você fizer o que você está querendo fazer você vai causar mais prejuízo vai pôr em risco as coisas boas que estão acontecendo porque no meio dessa situação difícil ainda tem coisa boa acontecendo no meio dessa situação difícil ainda tem coisa boa acontecendo no meio de 2020 teve muita coisa ruim mas tem muita coisa boa acontecendo eu não posso dizer que é maldito aquilo que Deus quer abençoar fazer a coisa certa no momento errado pode destruir tudo o que Deus está tentando fazer olha Moisés Moisés está lá foi resgatado pela filha de Faraona daquele cestinho foi criado pela filha de Faraó teve o melhor ensino agora ele é chamado filho da filha de Faraó ele pode ocupar um lugar de destaque ele pode abençoar o povo de Deus ele pode estar lá dentro do palácio fazendo alguma coisa mas o que acontece o libertador do povo quando vê um egípcio maltratando um judeu ele se ira e ele parte para cima daquele egípcio e ele mata aquele egípcio a missão de Deus é adiada por 40 anos ele tem que sair correndo ele foge vai para o deserto e mais 40 anos por que que Deus deixa por que que Deus deixa o inimigo muitas vezes semear o joio olha aqueles homens estão chegando estão dizendo para aquele dono da colheita o senhor plantou boa semente não é justo que o senhor viva assim não é justo que a gente perca tudo o senhor quer que vai lá e arranque tudo eu diga não arranque tudo não deixa crescer está crescendo o joio mas está crescendo o trigo também o joio parece que está ganhando mas o trigo está lá ainda o trigo não morreu o trigo está crescendo também tem coisa ruim acontecendo mas tem coisa boa acontecendo também calma porque as vezes irmãos a gente é rápido de começar tudo de chutar o pau de fazer as coisas e o senhor está dizendo não vai chegar o dia que isso vai acontecer eu quero trazer isso para você nessa noite meu irmão eu não sei se você veio para ouvir algo da parte do senhor eu não sei o que você veio fazer aqui nessa noite tem gente aqui que está prestes a tomar uma decisão tem gente que está precisando ouvir uma palavra de Deus e uma direção do senhor e o senhor está dizendo deixa porque no tempo certo vai se revelar no tempo certo vai se continua fazendo o que você precisa fazer continua cuidando porque é isso que o homem está dizendo para o pessoal olha não faça nada continue cuidando como se o joio não estivesse no meio continue cuidando da lavoura continue regando continue lá indo todo dia vai lá e vigie espante os animais que queiram comer aquelas sementes não é porque tem coisa ruim lá que você precisa abandonar não vai chegar o tempo e o tempo está chegando e o tempo é chamado o tempo da colheita em que os dois vão ser tirados e aí quando já tiver maduro tanto bom quanto ruim eles podem ser separados e o joio há de ser lançado no fogo e o trigo será guardado nos celeiros celestiais o que que Deus deixa Deus sabe que nada bom preste atenção eu quero terminar com isso gostam dos irmãos para me ajudar Deus quer terminar com isso quer terminar falando isso para nós Deus sabe que nada o que o inimigo tentou semear na nossa vida vai ser relevante no dia da colheita você percebeu que todo investimento do inimigo para lançar o joio e as vezes a gente está tão preocupado porque o joio está lá as coisas estão lá as situações estão lá os problemas estão lá as coisas difíceis estão acontecendo e a gente está doido para resolver no dia da colheita tudo o que o inimigo tentou fazer o senhor diz é joio pode amarrar e joga no fogo para ser queimado por que Deus deixa porque ele sabe que todo investimento do inimigo diante do dia da colheita não vai valer de nada não vai valer de nada para ser queimado o senhor